Fala aí meus queridos, tudo tranquilo, quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a 2021 Ah, com... Ah, mano, meu Deus, tô muito feliz, esse é o primeiro vídeo no canal do ano E espero que vocês tenham tido um ótimo final de ano, um excelente Natal Que vocês tenham conseguido reunir com suas famílias, né? Eu entrei muito em contato com o pessoal da Roxinha e muito com o pessoal que me segue lá no Instagram O link tá na descrição e faltou só eu postar uns vídeos aqui no YouTube desejando tudo isso pra vocês Mas é que eu tava treinando... Manos, tem muita coisa legal acontecendo no WoW Tem muita coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês Tem um personagem secreto que eu preciso mostrar pra vocês Eu acho que vocês vão gostar demais que eu tô upando e não está nessa lista Eu não sei que dia que eu vou fazer um vídeo dele pra mostrar pra vocês Mas eu tô muito empolgado e, manos, o ano tem 365 dias Eu tava pensando... Hoje eu tô meio cansado porque eu dirigi 500km Eu fui levar minha tia embora, ela mora em Campinas, eu fui levar ela embora E agora eu voltamos com a programação normal, eu volto a fazer lives Três lives por semana, quatro dependendo de como for E vou tentar gravar um vídeo por dia na semana Aí sábado e domingo fica facultativo, né? Mas eu tava pensando que o vídeo tem... O vídeo... O ano tem 365 dias Eu quero, no mínimo, esse ano postar 300 vídeos, galera E eu vou contar muito com a ajuda de vocês pra esses vídeos serem ranqueados aqui no YouTube Pra gente poder fazer o nosso canal crescer mais ainda Então se você não for inscrito, se inscreve no canal Eu vou tentar trazer dicas relevantes, vou trazer gameplay, vou trazer zoeira Vou tentar trazer convidados E eu acredito que a gente vai conseguir fazer muita coisa bacana Tanto pra comunidade de World of Warcraft Quanto pro nosso canal Pra todo mundo em si Esse ano vai ser um ano de bênçãos pra nós E eu vou começar, manos, ensinando Um bagulho que nem eu sei... Mentira, eu sei Eu tô aprendendo, vamos dizer assim Deixa eu logar no meu personagem aqui Porque eu nem sei onde que eu desloguei faz dois dias Dois dias não, viajei ontem eu dei uma logadinha Mas não consegui jogar muito, né? Por questão de familiares em casa e tudo E agora a gente vai fazer uma gameplayzinha Vou mostrar... Não vou fazer Mythica, não vou fazer nada Eu vou basicamente tentar ensinar pra vocês Rotação, talento, traits, tudo que eu utilizo no meu xamã Pra ele poder dar um... Ó, deu uma travadinha Mas isso aí é normal quando logo no jogo Beleza? É... Estamos aqui Primeiramente, vocês já ganharam a cena Estou no pacto dos Ventir Eu tava... Eu tava jogando de elemental Muitas... Muitas pessoas viram Tanto na stream quanto aqui no YouTube Que eu tava jogando de elemental E de elemental o melhor pacto é o dos Necrolords Porque ele faz procar mais lava burst, né? Você consegue fazer aquela metralhadora de lava burst E no PVP principalmente é muito legal Em BGs porque você consegue deletar os inimigos Só que... Quando se trata de arena, cara E eu tava sentindo um pouco nas míticas também Eu tava sentindo um pouco de... Não sei... Funiquito, Funiquito E aí... Meus itens, cara Tava tudo... Mano, eu tive que dropar os Trinked, sabe? Minhas armas... Eu tinha uma arma... Ó, eu dropei esse aqui ontem Mas esse aqui não é bom não Porque ele vem com... Versa e maestria E o engaixo é top Mas se ele viesse com aceleração e crítico Ou alguma coisa assim, seria melhor pra mim Então... Já vamos começar falando do pacto O pacto bom, bis, topzera Que vai te ajudar Tanto a... Eu vou até usar a habilidade do pacto aqui pra vocês verem Ela vai te ajudar... A salvar um... Uns... Uns amigos quando eles estiverem a pior Vai te ajudar a dar mais dano Né? Aqui eu vou fazer uma aberturinha só pra poder procar... O... A habilidade do pacto Ó, vou batendo... Batendo... Batendo infinito... Batendo... Pronto... Já poderia ter utilizado, né? Que você vai juntando uns stackzinhos e aí você bate E aí você usa ela, ela dá insta Tá vendo? Ela foi insta, ela não tem que castar E manos, 9kzinho só de Brinks aqui E eu acho que eu nem fiz o que eu deveria ter feito corretamente Eu fui apertando só pra poder utilizar a habilidade do pacto Ela cura e dá dano aos inimigos Então... Ventir é o bis pra nós poder brincar Beleza? Continuando nesse mesmo segmento Deixa eu só lembrar aqui Vamos falar a respeito dos talentos Os talentos... É a mesma... Exatamente a mesma coisa quando se trata de PvE e PvP Tirando que é diferente Muda um negocinho, né? E... Basicamente o que você vai mudar quando você for jogar PvP Você vai tirar esse chuva de granizo que te ajuda a ter um AOE, né? Fazer as místicas, as coisas Raid também se eu usaria single target porque é mais luta contra boss, né? Então você vai usar esse ataque elemental aqui, cara Que aumenta em 15% o dano de ataque da tempestade E ele pode gerar uma aplicação de arma da voragem Manos, o xamã... Eu tô... É difícil entender Mas ele usa duas armas, né? E não é à toa que ele usa duas armas As skills dele no aperfeiçoamento Elas são divididas em skills da arma primária e skills da arma secundária Por exemplo Quando a gente faz a build de... Essa build de ventos, né? Essa build pra ele poder bater com ataque da tempestade Com raio poderoso, com cisão A gente tá focando numa build Que é a build de... Da arma primária A gente tá batendo na arma primária Tem uma segunda build que eu não cheguei a aperfeiçoar ela Então eu não sei falar pra vocês Mas basicamente você não utiliza skills focada na arma Você usa mais, tipo, skills focada aqui Nas chamas do açote, tá ligado? Que seria focada nessa... Ou no açote de lava, que é da arma secundária E como vocês podem ver, minha arma também O pessoal fala, né? Tanto que quando o cara na stream tava me ensinando a jogar de chamas Aperfeiçoamento Ele falou Cara, é importante a sua arma primária ela ser e tem level alta A segunda você vai colocando aos poucos Outra coisa importante Se você quer dar dano não só com o xamã Quanto com qualquer outro boneco Uma coisa importantíssima que você tem que fazer É encantar, usar pedras, né? Usar potes Excelente, mano Isso aqui é coisa que a gente tem que ter na cabeça Vou fazer uma pedra-chave? Vou fazer alguma coisa? Uma raid, alguma coisa? Tem que ter os equipamentos certinhos Ah, mas não é o equipamento que vai ficar comigo pra sempre Não importa, mano Você tem que dar uma investida Você tem que encantar as armas Então encanta a principal Encanta a secundária Os itens que derem pra encantar você encanta também Corre pra fazer seu lendário Que se você não fez seu lendário ainda Dá uma procurada na internet pra saber qual que é o seu bis E no caso do xamã Aperfeiçoamento Que é o enhancement É aperfeiçoamento? Aperfeiçoamento O que você vai... Porque eu confundo aprimoramento com aperfeiçoamento Perdão O bis dos bis O lendário que é muito bom Que galera usa mesmo E que vai aumentar muito o seu dano É esse vento da perdição aqui Que vai ser focado no Doom... Doom Winds, né? Com aqueles ventos lá Que basicamente, mano Quando você finca o Totem dos Ventos do chão É Doom Winds que chama mesmo Fúria dos Ventos Focado no Totem das Fúrias dos Ventos Quando você finca ele no chão Você vai ter 20% de dano Pelo próximos 12 segundos E esses 25% de dano Vai ser na sua arma primária Que você vai aproveitar Pra utilizar o máximo possível Raio poderoso Ataque da Tempestade Cisão Ou usar quando procar cadeia de raio, né? Que isso aqui ajuda você a ganhar stack Pra você estourar um choque gélido Então basicamente Eu vou mostrar pra vocês a rotação que eu faço Mas antes eu tô dando essas dicas Pra falar pra vocês o que vocês tem que focar Beleza? Fez o lendário É exatamente o lendário que tem essa forminha Aqui, ó Eu coloquei uma horazinha Pra eu poder ver ela aqui Porque quando eu, por exemplo Vou fincar o Totem aqui no chão Finquei Ele já me dá um cooldown automático Aparece aqui também, ó Ventos da Perdição Pra você poder traquear Porque se eu usar mais uma vez Esse aqui é o tempo que eu tenho que tá batendo, ó Aqui, acabou Aí, por exemplo Acabou agora a quantidade de 47 segundos O meu burst acabou Mas eu tenho que esperar isso aqui Pra soltar um novo Se eu soltar um novo Agora não aconteceu Eu não sei Eu, eu, eu Não sei Eu achei que quando eu soltava um novo O meu cooldown ficava zoado Mas não Então basicamente a gente pode esperar e soltar A hora que a gente quiser um próximo Totem Mas ele só vai ganhar o buff Do lendário Assim que acabar essa contagem Assim que acabar o cooldown Senão ficaria muito overpower, né Então lendário Falamos de lendário Falamos de talentos Manos Cadê? Os talentos Eu vou deixar aqui pra vocês olharem E copiarem Porque Basicamente Focado na mão primária Focado na primária Isso aqui é muito De você Essa terceira linha aqui Porque se você colocar o lobo Você tem um pouco mais de sustain No PVP Esse escudo da terra Combado com esse talento aqui Das ondas volumosas Ele te dá muito mais Sobrevivência Então se você Por caso Se você for um xamã Que é muito focado no PVP Basicamente você precisa ter algum sustain Então eu uso o Totem Pra dar o reflect Uso o Ondas volumosas Pra eu poder me curar Né E uso o xamanismo Que é pra eu poder usar O sede de sangue Dentro do campo de batalha também Que seria Seria não Que é muito interessante Aumenta o meu burst pra arregaçar Bele Então Isso aqui são os talentos Aqui manos Eu cheguei Pra uma build de single target Você pode chegar até a usar o agulhão, né Pra poder Vai ser mais alguma Uma skill Que você vai colocar na sua rotação ali E ele dá um daninho Até que considerável Mas Quando você dá ascendência Você explode E já dá um daninho em área Então isso pra PVE É muito show Junto com o Cisão Que dá um daninho em área E com esse chuva de granizo Que também é focado em daninho em área É por isso que Quando vocês veem o xamã Aperfeiçoamento no APT O dano dele vai pra absurdo O cara comba O lendário Mais a explosão de ascendência Mais o O Totem, né Do lendário Mais o stun Mais a habilidade do pacto Então Acaba que dá dano demais Na conta Beleza? Então O que que acontece? Deixa eu ver se eu falei de tudo Eu falei do talento Falei do pacto Falei Agora a gente tem que falar um pouquinho Sobre a rotação, né Caras, não tem segredo Depois que você entende Mais ou menos O que que você tem que fazer Existem algumas Wiki Auras Principalmente aquela do Luxus Que você coloca ela aqui Ela vai traquear Tudo certinho pra vocês O CD As coisas Tem a do Core, né Que é as habilidades principais Do Xamã E tem umas outras Que você põe os CDs Eu não tô utilizando Eu até não tenho mais o link Mas o cara tinha me passado Eu gostei Mas achei que poluiu um pouco a tela E eu acho que eu consigo me adaptar Pra poder jogar assim Então basicamente Ah, beleza Vou começar uma Mítica O que que eu vou fazer Hooligans Isso aqui é Pra quem tá iniciando E pra quem tá querendo jogar de Xamã Agora De aperfeiçoamento Hooligans Meu Deus do céu, meu amigo Atributos Vamos falar de atributos primeiro Que eu não falei Maestria É bom Vai te ajudar a dar um dano, né Aumenta sua chance De ativar Trastormento Fure dos Ventos em 1.13 E aumenta Todo o dano Causado por Fogo, Gelo e Natureza Isso aqui, cara Se eu não me engano Esse Trastormenta É o trem que faz eu bater Dar um ataque adicional Porque o Xamã É aperfeiçoamento Eu não vou achar Qual que é a habilidade agora Deixa eu ver se eu consigo ver aqui Rapidão Rapidão, galera É nas passivas Aqui, ó Trastormento Seus ataques especiais Tem 6.1% de chance De concluir a recarga Resistente dos ataques Ah, isso aqui é pra procar E aumenta o dano Seu próximo ataque da tempestade Por 25 segundos Ah, isso é muito bom, mano Muito bom É proc Isso aqui ajuda no proc E o Xamã também Ele é muito baseado no proc, né Tem um trem, cara Acho que é isso aqui, ó Ao causar dano com uma arma Corpo a corpo Você tem a chance De ganhar a arma da voragem Acumula até 10 vezes Cada aplicação de arma da voragem Reduz em 20% O tempo de lançamento Do seu próximo feitiço Dano e cura Isso aqui ajuda muito no PVP Pra gente poder dar uma recuperada Sinistra E além de aumentar o dano A cura 20% do dano Ou a cura De seu próximo feitiço Você pode consumir 5 aplicações de arma voragem De uma só vez Pode crer Essa aqui Chuva de granizo Cada aplicação da arma da voragem Consumida aumenta o dano Do seu próximo choque gélido Então isso aqui Quando você estaca a arma da voragem E usa choque gélido Meu Eu tenho que botar um outro tracker Desse aqui Só pra eu poder Colocar esse arma da voragem Pra eu poder ver Quanto de stack que ele fica Por exemplo A partir de 5 stacks Do arma da voragem Você já pode estourar O choque gélido Porque vai dar um dano Da hora em área Tipo Você dá o dano Sobe 3k, 4k De um monte de bicho em volta Então o seu dano Vai lá em cima Beleza Basicamente o que você tem que traquear É o O totem Pra poder procar A fúria dos ventos Esse negócio aqui Vendas da perdição Que é isso aqui Que é o do seu lendário Depois A arma da voragem Que com o stack da arma da voragem E esse talento aqui Chuva de granizo Você vai Procar E dar mais dano No seu choque gélido Então Basicamente a votação dele Em área É focada nisso Depois quando você muda Pra Pra PVP Essas coisas É só você mudar Pra ataque elemental Que aumenta o dano Do ataque da tempestade Da sua arma primária Então Basicamente Single target E deixa arder Mas Vamos lá Vai aparecer aqui em cima As skills que eu tô utilizando Beleza Então o que que rola Mano Uma luta Por exemplo Tá aqui Vamos fingir que é um pool E a gente precisa matar logo esse pool Porque é uma Uma mítica mais alta E a gente Os bichos dão muito dano E tá tendo necrótica Por exemplo Igual tá tendo essa semana agora Caras Abertura O que que a gente vai fazer Eu Ó Isso aqui É porque eu quero Só mostrar o burst total Pra vocês Com ascendência Tá Pra vocês verem Quanto que vai dar de dano aqui Mas no caso Você não vai usar ascendência Porque os caras vão ficar Muito coto contigo Dependendo do pool Você até usa ascendência Né Porque se for um negócio Muito tenso Se eu for fazer um teatro Da dor Lá tiver aquela Aqueles bichos que jogam você Pra fora da Da plataforma Então Pode ser que Dê problema Mas aqui mano História Você pode começar Taca os lobos Aí você toca um foguinho E aí você pula no bicho Eu gosto de usar essa habilidade Que pula Beleza Eu já chego dando um choque Estoura ascendência Depois eu estouro o totem Estoura o bagulho E aí eu começo a bater Com single target E aí é a hora De eu bater Carma primária Usei a habilidade Do pacto Continuo batendo Carma primária Vou dar um choque Gélido Bum Deu um choque Gélido Deu pouco dano Mas tudo bem É isso Aí vai tacando gelinho E basicamente Já acabou o proc Do meu lendário Mas a gente chegou A bater mais de 10k Ali E isso dependendo Do mob mano Porra É bonito De ver você bater 10k Isso porque meus status Ainda não estão corretos Né Bele Eu vi um cara Bater 20k O cara que me ensinou Ele bateu 20k Nesses bonequinhos Aqui cara Na abertura Eu acho que eu estou fazendo Alguma coisa errada ainda Né Mas é basicamente isso Eu acho que eu não estou estourando Por falta de traqueamento Eu não estou estourando O choque gélido Na hora que ele deve ser estourado Deve ser Fazer um teste aqui Estourei choque gélido Ó Não estava com carga o suficiente Quando Você tem que ter carga Na arma da voragem Para você poder estourar Um choque gélido Da hora Ó Acho que vai dar Ó Aí ó Tá vendo Aí dá uns Dá 3k de dano Em vez de dar 1000 e pouco E aí 3k Em vários Vários bonecos É bem da hora Mano E é legal de jogar de xamã Porque tem hora Que você dá um hit Só que esse hit Ele bate 3 vezes Por quê? Graças a um conduite Eu vou mostrar para vocês Duas coisas que eu não mostrei ainda Os status Beleza Eu estava falando sobre a maestria Mas mano É interessante você ter versatilidade Que ela vai aumentar Sua cura e seu dano Para uma certa porcentagem E no meu caso O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando aumentar Aceleração e Basicamente assim É O acerto crítico É igual A maestria Puta Agora eu esqueci mano Calma Calma Porque eu vou lembrar A ordem dos Dos negócios Eu não sei que a maestria É o que eu tenho que diminuir A maestria Eu acho que ela tem que ser igual Não é A maestria não é igual a versa O acerto crítico É igual É basicamente igual a versa Tem que ter os dois parecidos Aí o foco É agilidade primeiro Depois Aceleração Aí depois Acerto crítico Igual a versa E por último Maestria É o último que a gente tem que focar Se eu não me engano É essa a ordem dos Do coisa Mas dá uma conferidinha No wallhead Só para vocês ficarem Ligados Mas é isso mesmo galera É que eu não conferi Antes de abrir o vídeo Antes de gravar esse vídeo Para vocês Mas Vai na cal Se eu tiver errado Eu deixo aqui nos comentários Que eu coloquei a ordem errada Dos negócios Certo? E aí manos E aí Isso aqui eu acho que não é a mesa Do É essa Aí aqui O que a gente tem que fazer? A gente tem que focar Em um Um negócio Que vai aumentar nosso dano Para caramba Um Conduíte Que é esse Ventos Bravius Mano Arma da Fúria Dos Ventos Tem 23% De chance De acionar Um terceiro ataque Tá ligado? Ela já bate duas vezes E aí com esse talento Ela vai ter a chance De bater três vezes Mano É muito bom Esse aqui O restante Você pode até mudar Por enquanto Sabe? Ainda mais que você Não tenha a árvore Completa ainda Por exemplo Aqui nessa outra árvore Que eu estava fazendo Eu coloquei Ventos Bravius também E aqui o restante Das coisas Eu fui mudando Sede de sangue E efeitos semelhantes Conceda a você 6% de andar espiritual Não tá muito forte Para os conduítes não Mas tem que ter em mente Que Ventos Bravius É para essa build E você tem que utilizar ele Para poder ficar Insano E aí coloca Esses ingredientes refinados Aqui para você Poder farmar um Fica a dica Uma dica extra Para você poder farmar É Plantinhas E essas outras coisas Porque eu estou Como eu estou com alquimia Coloquei alquimia no talo Aquele talentinho Ajuda muito Beleza? Vamos bater nesse Isso aqui como se fosse Eu acho que é um boneco de treinamento De raid É tipo um boss Esse aqui Boss de raid Vou bater nele Vou fazer uma aberturinha nele aqui E ver o que a gente consegue Tirar de dano E vou tentar Traquear Os meus Coisas Sem ter o addon Só na vista mesmo Beleza? Vou fingir que eu Pá Mandei os lobinhos Pulei Usei o trem Estourei Pá Bati Agora eu não alustei Por isso que eu estou Um pouquinho mais devagar Vai batendo É Deu 6k Pô Mas está ótimo Single target O foda é que depois O xamã Se você não tiver com aceleração Daorinha Você vai perdendo muito dps Você vai ficando bem prejudicado Mas mano Isso aqui Lembrando que eu estou mostrando Para vocês Como eu jogo de xamã Vocês podem até comentar Ah mas Rulis Você é muito noob Você não manja Pior que eu não manjo mesmo Eu estou aprendendo E como tem muita gente Que me pede Ô Rulis Mas você tem um vídeo De rotação de xamã Rulis Você tem um vídeo Que mostra como você está Jogando com o seu xamã Porque Eu estou conseguindo fazer Pedras 8 7 8 Eu não risquei fazer 9 ainda Mas eu acredito que o meu xamã Já aguenta Tá ligado É só fazer as mecânicas certinho O dano ele já tem Eu fico com uns 3k de overall Ali Consigo bater relativamente bem E Ah outra coisa galera Ah já está O buff está aqui Ufa Vocês tem que se bufar né manos Vocês tem que fazer o favor De se bufar Antes de começar uma luta Porque isso aqui Dá um daninho extra Da hora viu Esse escudinho aqui É massa Enimigos em combate Corpo a corpo Você tem 100% de chance De receber 71 de dano De natureza E tem 50% de chance De gerar uma aplicação De arma da voragem Olha isso aqui É imprescindível manos Isso aqui é imprescindível E tem que ser utilizado Na luta Nossa Eu rotacionei igual Minha nádega esquerda Agora Quando eu rotacionei certinho Bate 3k Lembrando que esse enxame aqui Ele é um pouquinho mais fraco Então ele toma dano mesmo Agora tem que ser Esse aqui é o de treinamento Até os mobs que a gente acha normal Dentro das coisas Então você tem que ver o dano Que você dá nele Basicamente Ali é só pra você ficar feliz mesmo Você achar que você tá batendo horrores Né? Mas é isso guys Então Basicamente essa Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de falar nada Eu falei dos talentos Falei do 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 lendário né Que é o do winds Que é o Esse aqui ó Eu vou falar pra vocês onde que vocês dropam ele também Esse aqui ó Ele dropa Vou falar onde que ele dropa Uma vez a cada um minuto Se eu não me engano Eu dropei ele em Torgast Cara Se eu não me engano Eu dropei ele em Torgast Eu lembro que eu tava Tipo Não precisei correr atrás de boss Nada Esse aqui ó Esse aqui que é o O lendário bis pra elemental Eu tava louco atrás dele Quando eu tava jogando de elemental Só que quando você joga raid e pvp Esse aqui é o melhor Porque ele aumenta o dano do seu lava burst Né? Você usa o choque terreno Depois usa isso aqui Ele aumenta em 20% do dano do seu lava burst Aí esse aqui tem que ser em boss Mas esse aqui cara Se não foi em Em masmorra mítica Foi em Torgast Que eu dropei É bem tranquilo esse vento da perdição Tanto que eu já mudei pro aperfeiçoamento Eu já tava com ele Beleza? Mas manos Eu conforme eu for aprendendo mais Sobre o xamã elemental Elemental não Perdão Pelo aperfeiçoamento Eu vou trazer mais pra vocês aqui Vocês estão vendo Eu tô com 9,4 Tem gente que já tá com 204 203 O pessoal que já tá mais hardcore Tá batendo muito mais E conforme eu for aprendendo as coisas Eu vou trazendo pra vocês aqui no canal Não em um vídeo de rotação Mas sim em um vídeo Tipo gameplay mesmo Eu batendo nos bichos Fazendo as coiseiras Beleza? E guys É isso Eu espero pelo menos ter tirado um pouquinho Da dúvida de vocês De como que funciona A rotação Ou o Porque tem gente Às vezes você tá enroscando Você não tá dando dano Porque você não colocou um talento Ou seu talento tá diferente isso aqui E você tá usando a comp do Wind E por exemplo Você não sabe traquear O tempo de poder usar o Totem E acaba que os antes do tempo E não dá dano nenhum E aí você fica perdido Lembrar de dar os buffs Lembrar de usar as potes As coiseiras que você tem A minha até acabou aqui Porque eu usei tudo Pra poder fazer Deixar Impressionar os caras No primeiro pool Das dungeons Beleza? E aos pouquinhos Se você tiver alguma coisa A acrescentar a esse vídeo Por favor Deixa aí nos comentários Vai ser muito bacana E mano Estamos firme e forte No Youtube A gente se Deus quiser Esse ano a gente chega A 20k de inscritos E vão continuar crescendo Cada vez mais Lembrando que Esse aqui não é Um tutorial expert De xamã Aperfeiçoamento E sim Como eu jogo Pra às vezes Despertar a vontade De vocês aí De jogar de xamã Ou sabe Tipo Não é um tutorial Cara Se você quer ver Um tutorial completo Por favor Deixa eu saber Porque aí eu dou Uma estudada Eu leio tudo certinho E venho falar pra vocês Tranquilo meus queridos Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo E logo logo Vai ter vídeo Desse xamãzão Aqui no PVP E vai ter vídeo Desse xamãzão Também fazendo Míticas E abrindo baú E vamos fazer Bastante coisa Tranquilo? Um forte abraço Pra vocês Obrigado E um próspero ano novo Pra todo mundo Que estiver assistindo esse vídeo Valeu meus queridos É nóis Tchau